E hoje nós vamos falar sobre um rádio que é muito popular, principalmente entre os iniciantes, mas que também é muito utilizado por aeromodelistas mais experientes. O Flysky i6x, que é a versão atualizada e de 10 canais do tão famoso i6, que é um rádio realmente muito utilizado. Eu sou o Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo. É assim! E o primeiro recado é que todos os links que eu falar neste vídeo aqui estarão aqui na descrição, aqui embaixo. Entre e compre por eles, porque assim você ajuda diretamente o canal a continuar produzindo conteúdo. E é quando você compra, além de ajudar o canal, eu também te ajudo. Então pode nos enviar um e-mail com o número da sua compra, que com certeza eu vou tirar a sua dúvida. O e-mail também está aqui na descrição. E bem, vamos começar, né? Este é um vídeo de review, então vamos falar sobre o rádio. Este radinho aqui é um equipamento de 6 a 10 canais. Dá pra você habilitar nele, é uma coisa diferente que eu achei. Quantos canais você quer utilizar? Considere que até 10 canais, inclusive ele vem com este receptor aqui, que depois nós vamos falar um pouco mais. E sim, eu recomendo caso você esteja iniciando no hobby, ou também caso você não precise de tantas configurações mais avançadas. Eu vou explicar aqui o que esse rádio faz, o que ele faz muito bem, e o que também, na minha opinião, ele deixa um pouco a desejar. Mas nós temos que analisar um rádio do ponto de vista do que ele se propõe a fazer. Que é muito fácil eu chegar aqui e ficar criticando um produto. Mas eu tenho que falar, fazer uma análise, baseado no que ele se propõe. Pro que ele se propõe, é um excelente rádio e cumpre o prometido. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês, é fazer a apresentação física do rádio. Como ele é, o que ele tem, falando realmente do equipamento. Então, como eu falei, é um rádio de 10 canais, apesar de ele chamar I6X, ele vem com pilha. Esse é um ponto que eu acho um pouquinho ruim. Dá pra você adaptar, tem muitos tutoriais por aí. Porém, saiba o que você está fazendo. Não me vá queimar o seu rádio, você vai desacortar um pouco da carcaça. Mas cabe uma bateria assim aqui atrás. Então você precisa colocar 4 pilhas alcalinas ou, como eu recomendo, recarregáveis. Compre aí 4 pilhas recarregáveis com aqueles carregadores de parede. Você consegue colocar no seu rádio sem maiores problemas. Caso você queira adaptar, colocar uma bateria lipo, life, aí fica por sua conta e risco. O que eu posso te recomendar é isso. Tira a pilha, coloca uma pilha recarregável que você não vai ter tanta dor de cabeça. Apesar de que essas pilhas duram até que bem. O problema é que quando acaba, você tem que ir lá e pagar e comprar outra. É essa a questão. Fora isso, vai muito bem. As chaves que ele possui. Ele possui 3 chaves de 2 posições. Então, ou a chave está pra lá, ou a chave está pra cá. Que são essa, essa e essa. Possui 1 chave apenas de 3 posições. Caso você queira, por exemplo, 2 níveis de flap. Seria essa aqui. 1 posição, 2 e 3. E também possui 2 potenciômetros, ou diais também, como são chamados, né? São esses aqui que você pode ter um controle proporcional de alguma coisa. Por exemplo, você controla o quanto você quer que o seu flap baixe. É isso, é isso, é isso. Quanto mais você roda, mais o seu flap baixa. Você tem 2. São essas as chaves. Ele não possui chave aqui nem nada. São só essas chaves aqui da frente. Mas que muitas vezes, principalmente pra aviões mais simples, são o suficiente. Você realmente não precisa nada além de 4 chaves e 2 potenciômetros. São tranquilo. Uma outra coisa, que caso vocês estejam acostumados com algum outro modelo de rádio. Ou caso esse seja o seu primeiro. Você não vai perceber, mas talvez quando você troque, você vai perceber. Que esse rádio é um pouquinho menor do que os outros. Ele é um rádio bem fino. Eu diria que o meu rádio, né? Que é um Futaba 14SG. Tem pelo menos uma vez e meia essa espessura aqui. Peso dele? Normal. Nem pesado, nem leve. Alguns rádios são muito leves mesmo. Que você fala, nossa, dá até medo de quebrar o rádio quando pega. Esse aqui não. Ele é firminho, não torce nada. Tem o seu peso. Mas ele é menor. Tanto neste tamanho aqui, quanto na espessura. Nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema ser grande ou ser pequeno. É apenas uma constatação. Uma coisinha que eu não gostei muito, mas isso é gosto pessoal, é que os sticks são muito moles. Então, os dois aviões que eu voei com esse rádio, eu tive um pouco de dificuldade. Porque a pressão da mola dentro do stick não é tão forte. Eu abri esse rádio, eu tentei aumentar a pressão da mola, mas não deu. Porque na pressão que está, já é maior do rádio. Então, na minha opinião, é um stick meio mole. Mas, isso é gosto pessoal. Conheço pilotos que gostam de voar com stick mais mole em vez de mais duro. Não tem problema nenhum. É gosto. E aí vem a bela pergunta que todo mundo faz. Marcelo, o que eu posso voar com este rádio? Eu posso voar um gasolina? Eu posso voar um jato? A resposta é não sei. A especificação dele diz avião, helicóptero e planador. Drone, a gente também sabe que dá, porque a maioria dos drones acaba não exigindo nenhuma configuração muito além pro rádio. E sim, pra placa controladora. Mas isso não é uma questão de rádio, é uma questão do resto do equipamento. Então, sim, você pode voar tudo. Agora, se você vai voar um jato com esse rádio, se você vai voar apenas elétrico, eu não sei te responder. Eu sempre digo que o preço do equipamento, de rádio, deve acompanhar o preço do avião. Na minha opinião. Avião caro, rádio caro. Avião mais simples, rádio simples. Já vi pessoas que voam só elétrico, já vi pessoas que voam um glow, já vi pessoas que vão até motor gasolina. 40, 50 cilindradas. Funcionam. Isso fica a cargo seu decidir até que modelo este rádio é o ideal e que modelo não é o ideal. Então, eu não sei responder essa pergunta. Fica a seu critério. Vamos falar um pouquinho da questão de configuração do rádio. Esse rádio aqui tem telemetria. Sim, você pode ligar alguns sensores no receptor e receber dados de voo. Então, se o avião está voando, por exemplo, você vê na tela do rádio a sua velocidade. O sensor que já vem no receptor é o sensor de tensão da bateria. Ou seja, se a bateria do seu avião estiver acabando, e aí temos que tomar um belo cuidado, porque se for elétrico, a tensão que vai para o receptor é uma tensão regulada. Então, por mais que sua bateria baixe a tensão ou a voltagem, como vocês costumam dizer, o receptor sempre vai mostrar 5 ou 6 volts, que é a tensão regulada. Então, toma cuidado. A não ser que você coloque um sensor externo de tensão, ligue no receptor, aí sim você vai ver a tensão da bateria do seu elétrico. Fora isso, para elétrico não vale nada, mas para modelos combustão, que a bateria é ligada direto no receptor, aí sim você já consegue ter esse dado apenas com o receptor. Além disso, você pode programar 20 modelos nesse rádio. É bastante coisa. O meu outro rádio que eu tinha, antes do meu atual, que era um rádio da Futabo, uma marca muito conhecida, só podia ter 10 modelos. Então, foi por isso, inclusive, que na época eu troquei este radinho aqui, apesar de não custar tão caro, já tem 20 modelos na memória. É muito avião. Provavelmente, você não vai esgotar a memória deste rádio. Fora isso, este rádio tem todas as configurações básicas, como, por exemplo, reversão de servo, endpoint ou travel adjust, como algumas outras marcas chamam, caso você não conheça o endpoint, dual rate, exponencial, subtrim, tudo isso é programável. Eu diria que essas configurações que eu falei até agora, essas 6 ou 5, não sei, são as configurações que provavelmente você vai usar. Talvez você não utilize nem todas no seu avião, e ele já vai estar perfeitamente configurado para voar. Fora isso, caso você precise, tem 3 mixagens programáveis. Aí você pode me perguntar, Marcelo, eu comecei agora, não sei o que é mixagem. É quando você faz um servo trabalhar junto com o outro. Então, por exemplo, você quer ligar os servos do Aileron em dois canais separados. Você vai lá e mixa um servo para que ele copie o movimento que o outro servo faz. Você tem 3 mixagens programáveis. Então, você diz quem é o canal escravo, quem é o canal mestre e tudo mais. É bem legal e esse rádio já tem. Fora isso, você não vai ter problema caso você queira voar sua Zag, porque ele já tem uma mixagem para Zag, que é o Elevon, nativo do rádio. E também para aviões cauda em V. Então, se você tem um avião que a cauda não é assim, né? Que a cauda é assim em V, você não vai ter problema nessa questão de configuração, porque nativo ele já oferece essas configurações. Além, é claro, de canais auxiliares. Então, caso você precise de canal para acender uma luz do avião, para acionar o trem de pouso, esse rádio tem vários canais. Como eu disse, até 10 canais. Uma coisa só que eu falo para vocês tomarem cuidado na hora de comprar esse produto na Banggood. Por isso que é interessante utilizar o nosso link que você não vai comprar errado, porque eu já separei o link certo. Este receptor aqui é meio que um opcional. Você precisa selecioná-lo na hora de comprar o rádio. Caso você selecione outros receptores, pelo menos as duas outras opções que eu vi neste anúncio, você não vai conseguir usar em avião, porque ele só tem saída PPM, o outro é um micro receptor e eles não vão servir muito bem para avião. Eles são mais dedicados a drone, na verdade. Este aqui serve perfeitamente. Então, eu só deixo essa observação. Tome cuidado com o receptor que você vai comprar junto com esse rádio, porque pode ser que chegue e depois ele não sirva para nada. E eu queria passar agora para vocês um pouquinho da minha experiência com o rádio. Eu comprei ele, esse rádio é meu, vai ficar aqui no canal para eu sempre mostrá-lo para vocês. E eu sou muito crítico com rádio, eu adoro configurar rádio. É o passo do avião, da montagem do avião que eu mais gosto, é configurar rádio. Eu adoro isso. Então, por isso, eu tenho algumas opiniões sobre esse rádio. Eu mexi, eu configurei dois aviões já com ele e já peguei alguns pontos que são problemáticos e outros pontos que são mais tranquilos. Novamente, talvez se esse for o seu primeiro rádio, você nem perceba que isso é feito de uma maneira não tão legal. Mas, caso você já tenha tido outros rádios, talvez você sinta um pouquinho de dificuldade. Então, vamos a esses pontos. O primeiro ponto que eu critico muito em todo rádio que eu pego que precisa fazer isso. Se você simplesmente clicar no botão Cancelar, para sair de dentro de uma configuração e retornar ao menu anterior, se você só clicar, o rádio não salva a configuração. Eu acho isso de uma estupidez tremenda de quem faz o rádio. Você só clicou, ele volta, ele faz até um bip diferente. Você já sabe, me ferrei, vou ter que pôr todos os valores de novo. E ele não salva. Para salvar, você precisa segurar o botão. Então, eu que estou acostumado, só clicar para voltar, porque o meu rádio não precisa fazer isso. Várias vezes eu estava inserindo o valor, clicava, ai, perdi o valor de novo. Então, acostume-se. Isso é uma coisa que você vai ter que fazer com esse rádio. Segurar o botão de Cancelar na hora de voltar. Só clicou, já era. Pode inserir os valores de novo. Outra coisa que eu não gostei, e eu não sei se você precisa fazer isso para todos os modelos, é que eu não consegui habilitar as chaves de maneira fácil. Eu tive que ir em um outro menu e falar para o rádio, não, essa chave está funcionando, está on, pode considerá-la nas programações. Porque, por padrão, todas as chaves vieram desligadas. Eu não entendi isso. O rádio tem chave? Por que ela vem desligada? Depois que eu descobri isso, ficou bem tranquilo. Mas esse é um ponto que eu não gostei muito. Claro, agora que eu sei, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou lá. Eu só não sei se isso é para cada modelo, ou seja, cada vez que você criar um modelo novo, você precisa fazer isso, ou uma vez feito isso para o rádio, você não precisa mais mexer. Um segundo ponto é que o dual-rate você não consegue habilitar direto. Se você for no menu de dual-rate, só vai ter um valor. O que é dual-rate? Uma chave, numa posição, o avião cabra só um pouquinho, ou dá um pouquinho de aileron. Na outra posição, ele cabra mais e tem mais comando. A gente chama de comando manso e comando bravo. Se você não habilitar a condição de voo que fica em outro menu, você não consegue usar o dual-rate. Você vai usar um single-rate, que é apenas uma taxa de comando. Então, esse ponto, eu realmente não gostei desse rádio, porque, pensa, para eu programar só o dual-rate, eu tive que habilitar a chave, porque só o potenciômetro estava habilitado normalmente. Tive que, num outro menu, habilitar a condição de voo para conseguir entrar no menu do dual-rate e programar. Veja, provavelmente muitos que usam esse rádio nem disso sabiam. Eu, ali, em uma ou duas mexidas, já consegui pegar. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de rádio. Então, isso me traz mais facilidade em lidar com equipamento. Mas, toma cuidado que tem uns truquezinhos para mexer nesse rádio. E, tirando esses truques, que pelo menos eu só peguei esses, a questão do dual-rate, que tem que habilitar a chave, tem que ir na condição de voo, o rádio é bem tranquilo de se programar. Não tem muito segredo. As funções que eu apresentei são as funções que tem no rádio, não tem nada além disso. Então, é tranquilo. Entrou ali, insere valor, segura o botão na hora de sair. É tranquilo. Não tem segredo e não é complexo para programar. Inclusive, é um excelente rádio para você aprender a programar como o primeiro rádio, né? Porque não tem tanta coisa ali para você se confundir. E vamos à minha conclusão sobre este rádio. Se você é iniciante, se você não quer um rádio com tantas configurações ou não precisa de tantas configurações, excelente para você. Primeiro rádio, para voar um treinador, para voar uma Zag, excelente rádio, ele não vai te deixar na mão. Caso você precise de um passo além, de mais configurações, de mais canais, mais chaves de três pontos, alguma coisa nesse sentido, já não é tão o ideal para você. Beleza? Entendendo isso, entendendo a categoria de piloto e categoria de avião que este rádio atende, não teremos problema nenhum. E só para lembrar, como sempre, todos os links do que eu falei neste vídeo aqui estão na descrição. Porque o modelismo é assim. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma